E nesta segunda, 5 de julho, em Os Dez Mandamentos, Moisés e Zípora dormem juntos pela primeira vez. Empogados, Adira e Menahem já pensam em se casar, já que comunica que os noivos estão casados e todos os saúdam. Moisés decide presentear Menahem com joias egípcias e a espada que usava para que ele consiga começar uma nova vida com Adira. Início da terceira fase. Muitos anos se passam e Zípora se diverte com Moisés, acompanhada dos filhos. Zípora reencontra Adira e conta que estava com saudades. Ada deixa as irmãs com inveja ao mostrar as joias que ganhou do marido rico. Adira lamenta que Damarina seja viúva tão jovem e Getro conforta a filha. Moisés se emociona ao receber de volta o anel que havia presenteado Menahem tempos atrás. Ramsés e Nefertari ficam satisfeitos ao saberem de Pazé que diversas obras foram concluídas com sucesso. Baquemute é ordenado a preparar a visita da família real aos templos. Pazé alerta que os hebreus estão trabalhando sem descanso, mas Ramsés não se penaliza. Oséias e Caleb seguem em um barco cheio de escravos rumo a Pihamsés. Eliseba teme que Oséias não esteja vivo, mas avisa que Inês irá até o Nilo na esperança de reencontrá-lo. Nadabe e Abiú chegam em casa bêbados, deixando Eliseba revoltada. Apuque indaga Arão sobre a falta de Nadabe e Abiú na obra. Corá percebe o clima tenso entre eles e intervém. Arão é liberado por Corá sem que Apuque saiba para tentar rever Oséias. Ana repreende Jairo ao ver sendo ignorante com Judite. Joquebede, Eliseba e Arão ficam muito emocionados ao reencontrarem Oséias. Cansados, Zilofiade e Eudade agradecem demorar ou lhe servirem água na obra. Oséias apresenta o amigo Caleb para a família. O feitor interrompe a conversa para chamar os dois ao trabalho. Arão questiona Eliseba sobre o paradeiro de Nadabe e Abiú ao lembrar que os filhos não foram trabalhar. Zípora acha graça ao avistar Moisés brincando com Eliezer e Gerson. Oséias vê o feitor abandonando um escravo idoso morto e resolve carregá-lo para que tenha um enterro digno. Judite e Ana ajudam Thaís a escolher um vestido para o encontro com Mequetre. Deborah estranha as numerosas estátuas de Ramsés e Aoliab explica que o faraó que é ser adorado como Deus. Oséias e Caleb enterram o escravo idoso. Nefertari recebe ajuda de Caroma para administrar o harem. Ramsés deixa Amenhotep empolgado ao relembrar uma importante batalha que venceu. Aiken fica decepcionado ao ver Pepe sendo derrotado por Amenhotep em um treino de espadas, Enquanto Ramsés sorri orgulhoso do filho. Apoque se irrita ao ver que Oséias conseguiu sobreviver. Renutimiri assume para Leila que não faz questão de agradar Ramsés. Ur encontra Renutimiri indignada pelo rei proibir eles de assumirem um romance e acalma com um beijo. Uri e Leila elogiam uma bela joia feita por Benzalel para Nefertari. Corá revela para Apoque que Arão saiu da obra sem permissão, mas pede segredo. Arão confessa que foi encontrar com o filho e é ordenado por Apoque a ir para a pedreira. Caleb percebe que Oséias se chateou ao ficar de frente com o assassino do pai dele. Arão chega à pedreira e se impressiona com as péssimas condições de trabalho. Na enfermaria, Miriam e Abigail lamentam a grande quantidade de escravos feridos que precisam de cuidados. Itamar fica feliz ao reencontrar Oséias e conhece Caleb. Oséias salva Ana de ser ferida por um objeto da obra, deixando-a assustada. Jornal da obra, deixando-a assustada.